Por enquanto, vamos mudar a chavinha, porque hoje a gente abre o programa falando de campeonato paulista, gente. Está sendo realizado na sede da Federação Paulista de Futebol, aqui na capital, o sorteio para o Paulistão de 2016. E a gente faz um contato agora ao vivo com o Marco Aurélio Souza, que já está acompanhando toda a movimentação lá na Federação desde o início da manhã. Marco, muito boa tarde. Em que pé está o sorteio? Boa tarde, Ivan. Boa tarde para o amigo ligado do Globo Esporte. Daqui a pouco acontece o sorteio, a gente acompanha tudo ao vivo aqui no Globo Esporte. O campeonato paulista de 2016 começa no dia 31 de janeiro, termina no dia 8 de maio. São 20 times, 4 grupos com 5 times. Nas quartas de final, jogo único, como foi nesse ano, e a semifinal, jogo único, a final, dois jogos. E agora a gente vai começar o sorteio. Pode sim, Felipe. Olha aí. Já vai começar o sorteio. Nesse pote número 1, Ivan, estão os times grandes, né? Os times mais tradicionais e tal. O primeiro time que fará parte do Grupo A. Vamos mostrar para vocês aqui. O Grupo A começa com o campeão paulista. Aí o Santos. Já vai para o Grupo A o Santos. Sempre lembrando que, na primeira fase, os times do mesmo grupo não jogam entre si. Bora mais um. Santos no Grupo A, Palmeiras no Grupo B. O Marcos já está pré-definido, então, que Grupo A, B, C e D vão ter Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. É isso, né? Os quatro principais clubes da capital. Isso, os grandes. Exatamente isso. Aí o São Paulo vai para o Grupo C. O Grupo D, o Corinthians, né? Já está definido, então. Santos no Grupo A, Palmeiras no Grupo B, São Paulo no Grupo C. Grande suspensa agora, Ivan. É o Corinthians. É o Corinthians paulista. Daí o Corinthians, cabeça de chave do Grupo D. Muito bem. Ô, Marcos, agora uma pergunta. Os times do mesmo grupo se enfrentam, é isso? Ou não enfrentam os integrantes do mesmo grupo? Vamos ver quem vai para o grupo do P. Isso. No mesmo grupo não se enfrentam. Isso acontece já naquela segunda fase. Aí sim, os melhores colocados de cada grupo, aí eles jogam. Aí o Felipe Andréoli, nesse momento, dá essa explicação. Porque eles não jogam. Times do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase. O Botafogo de Ribeirão está no Grupo do Santos. Grupo A. Agora vamos ver quem fica no Grupo do Palmeiras. Grupo B. Ponte Preta. Já tem Clássico, Ivan. Dois times da Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, a Ponte também brigando pela quarta vaga, né? Na Libertadores. Agora vamos ver quem vai para o Grupo do São Paulo, do Tricolor, do Grupo do São Paulo. Teremos o 15 de Piracicaba. Aí o Joaquim. 15 de Piracicaba no Grupo C. Você diz que o campeonato começa exatamente quando, Marcos? Quem vai para o Grupo do Corinthians, então... 31 de janeiro, Ivan. Nós temos no sorteio... Está aqui o Red Bull Brasil. Aí, esse o adversário do Corinthians, Grupo D. E a final, Ivan, a grande final, dia 8 de maio. Em dois jogos, né? Só a final vai ter duas partidas, né? E de volta, né? Isso. Final em dois jogos, exatamente como foi nesse ano. A final, dois jogos, mas a semifinal é jogo único e as quartas de final também. O Grupo do Santos também tem o São Bento. São Bento de Sorocaba. É, para o pessoal que chegou agora, a gente está transmitindo ao vivo aí da sede da Federação Paulista de Futebol o sorteio do Campeonato Paulista de 2016, né? Está acontecendo ao vivo, a gente está conhecendo. Na verdade, são 20 times que vão disputar o Campeonato Paulista em quatro grupos. Cinco em cada grupo, o sorteio está sendo transmitido agora aqui no início do Globo Esporte ao vivo. Para você que chegou, o Marco Aurélio Souza está lá conferindo de pertinho quais são esses grupos, né, Marco? É, no Grupo B agora já tem mais um time, é o Ituano. E agora o Aldax. Vampeta está aqui na primeira fila. É o presidente do Aldax, né? Sorrindo muito, Vampeta. Velho Vamp. O presidente do Aldax. Agora para o Grupo C, o Grupo do São Paulo e do Sítio Brasca. Agora para o Grupo D, o Grupo do Corinthians, o terceiro time. Para o Grupo do Regno do Brasil, Mojimirim. Mojirim. O Mojirim vai para o Grupo D, o Grupo do Corinthians, dentro do que esses times não se enfrentam. Deixa eu dar uma chance para ela chegar lá, senão ela vai ficar cansada. Colocou lá o Mojimirim. Ivan, oi? Duas informações importantes. A primeira delas, o rebaixamento ainda não foi definido, será definido à tarde. Quantos times vão cair? E outra coisa bem legal, Ivan, vai ser tratada na reunião de hoje à tarde, a questão da demissão de um técnico. Se o técnico for demitido de um time A, ele não poderá assumir um time B. Isso é uma ideia que será discutida, ainda não está decidido, mas será discutido hoje à tarde a possibilidade disso acontecer no Campeonato Paulista do ano que vem. Ou seja, Marco, só para ficar claro, se o técnico for demitido de uma equipe que está disputando o Campeonato Paulista, esse técnico não pode assumir um outro time na mesma competição, é isso? É isso mesmo, Ivan. Vamos fazer hipoteticamente para ficar bem claro. Se o Santos demitir o Dorival Júnior, ele não poderá treinar o Palmeiras, por exemplo. É algo que não acontece no Campeonato Brasileiro hoje em dia, né? De repente é um novo critério que a federação está adotando para fazer com que o clube preserve o treinador e não haja essa dança das cadeiras dos treinadores que a gente vê hoje no Campeonato Brasileiro. É isso. Isso será estudado hoje à tarde e votado, né? Para saber se será, fará parte do regulamento no Campeonato ou não. É uma ideia, será discutida à tarde. Agora o grupo do Santos de Botafogo, São Bento e Linense fecha o grupo Oeste de Itápolis. Está aí o Oeste de Itápolis fechando. Agora já vamos para os últimos times, né, Ivan? O grupo A já tem Santos, Botafogo, São Bento, Linense e Oeste. Então só relembrando, Marco, para quem chegou agora em casa, quais são os critérios, as regras de enfrentamento no Campeonato Paulista nessa primeira fase? Repassa para a gente aí. Os times, eles não se enfrentam dentro do grupo, eles enfrentam os outros times. Aí numa segunda fase, os dois melhores classificados em cada grupo, aí eles se enfrentam. Aí tem um cruzamento, na verdade, com oito times, né? Com os oito principais times do Campeonato. Exatamente. Quartas de final com apenas uma partida, semifinal com apenas uma partida e só a final com dois jogos, jogos de ida e volta. A final você disse que é em maio, né? Início do Campeonato, dia 31 de janeiro e final do Campeonato... Dia 8 de maio. Agora os grupos já estão definidos, Ivan. Todos eles definidos, os quatro grupos com cinco times. Vamos repetir os grupos para vocês aí. Grupo A, Santos, Botafogo, São Bento, Linense e OS... Grupo B, Palmeiras, Ponte Preta, Ituano, São Bernardo e Novo Horizontino. Ivan, é com você. Legal, Marco. Muito obrigado pelas suas informações. Vocês acabaram de eu conferir aí o sorteio do Campeonato Paulista de 2016, que começa no dia 31 de janeiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.